A CIDADE NO BRASIL Já chegamos no parque de diversões, Wond, porque parece que eu andei na montanha russa Cuidado, Harley, essa escultura foi emprestada pelo museu de arte Vamos lá, a Mira disse pra não irmos sem ela Não acredito, ela nos enganou pra pegar um lugar melhor Ah não, um passeio Eu não faço ideia de como chegar no parque de diversões Espere, pra onde foi toda a minha água? Hora de pegar naquele passarinho Ai, que maravilha, tem algo errado no encanamento Talvez o Sr. Parasite possa consertar Sr. Parasite? Ai não, o Killer Croc deve ter invadido a escola O que ele tá aprontando? Ah, só prova de superpoderes Ah, nem pensem nisso Ah, vai me dar isso A Ivy deve ter um regador ou uma dúzia? Fala sério Agora, me dá a chave Ou vou ter que tomar uma atitude Sai pra lá, Jacaré Ela nunca, nunca será sua Ah, mas sem água Não tem força nenhuma Ah, um cacto não vai machucar minha pele de crocodilo Sua fraquinha Ah, mas é o que tá dentro que interessa Ai, doeu Dá no pé, Jacaré Meera, ouvimos que seu dia foi muito agitado sem nós Então vocês ouviram sobre o meu amigo verde? Eu não chamaria o Killer Croc de amigo Eu tava falando deste rapazinho Ha, 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 ha Vista,ério Vista, 맡a Vem nos voar, basta acreditar, está kapa? Vem nos voar, para nós, kambingai, está kapa?